A casa de banho que estamos agora a ver era dos homens, quer dizer, era dos homens. Agora passa para as mulheres. Temos aqui a casa de banho das mulheres. Esta é a casa de banho que também era dos homens, mas este passou também para os homens. Temos aqui a casa de banho dos homens. Aqui a sala das máquinas. Temos aqui a casa de banho das mulheres que agora passa, era uma casa de banho das mulheres, agora passou para a sala de máquinas, para arrumações. Então, aqui a casa de banho das mulheres passou para a sala de máquinas e de arrumações.